E estamos agora mesmo ouvindo exatamente a mesma coisa que Jesus disse que aconteceria. Sua própria palavra falou isso. Como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do homem. A mesma coisa. Olhem para a sua região aqui como está pervertida. Olhem para os jornais. Vi uma análise em que o homossexualismo aumentou cerca de 20% em relação ao ano passado na costa oeste. Os pecados de Sodoma. Olhem como tudo está sendo pervertido. As águas, os riachos, tudo está contaminado. As doenças, vírus, sobre os quais os médicos nada sabem. Estamos no tempo do fim. Fugam para a rocha. Fugam para Cristo. Entrem nele rapidamente, igreja. Não reparem na minha falta de estudo ou por não ter instrução. Você ouçam o que estou lhes dizendo pela palavra de Deus. E Deus torna essa palavra para dizer que é verdade. Acreditem-lhe e vocês serão salvos. Ouçam o que estou lhes dizendo pela palavra de Deus. E Deus respalda essa palavra ao dizer que é verdade. Creiam nele e serão salvos. Ouçam o que estou lhes dizendo. Ouçam o que estou lhes dizendo.